A presidenta Dilma Rousseff desembarca daqui a pouco na cidade do México, lá no México, onde realiza a visita de Estado. A expectativa é que os governos dos dois países firmem novos acordos para ampliar a relação comercial. A nossa enviada especial Luana Karen está lá na cidade do México e ao vivo via Skype tem mais informações. Luana, uma boa noite para você. Tem alguma, está prevista a assinatura de acordos entre os dois países? Está sim Aline, boa noite, boa noite a todos. A visita da presidenta Dilma ao México tem forte caráter comercial. A presidenta Dilma e o presidente Henrique Peña Nieto vão assinar pelo menos três acordos. Um para facilitar os serviços aéreos entre Brasil e o México, outro de cooperação turística e um terceiro acordo de investimentos, com a definição de regras para as trocas comerciais entre os dois países. Segundo o Ministério de Relações Exteriores, o Brasil é o segundo país que mais recebe investimentos mexicanos, atrás apenas dos Estados Unidos, são cerca de 23 bilhões de dólares em áreas como alimentação, bebidas e telecomunicações. Durante a visita que faz ao país, a presidenta Dilma vai ainda participar do lançamento dos trabalhos da chamada Comissão Binacional no Congresso Mexicano. E o objetivo é aprofundar ainda mais as relações entre os dois países. A expectativa é que na quarta-feira a presidenta Dilma faça um discurso no Senado Mexicano. Aline? Luana Karen, ao vivo do México, muito obrigada pelas informações, Luana.